E aí, beleza? Eu gostaria de dar um recado pra você. Enquanto você tá aí se desdobrando pra dar conta do serviço, trabalhando todos os finais de semana, muitas vezes tirando dinheiro do bolso pra consertar a bicicleta do Correio, ou comprando materiais básicos pra assim poder atender melhor a população, a ICT tá te oferecendo simplesmente uma redução na remuneração. Pois é, mas com aumento das obrigações e da carga horária. Enquanto o atual presidente dos Correios fala que devemos nos sacrificar pra preservar essa empresa, assessorias com salários altíssimos são criadas tanto na ICT quanto na Postal Saúde. Tudo às nossas custas. Ele, o atual presidente da empresa, quer que você abra mão dos seus benefícios e direitos. Mas os dele estão garantidos. Ele quer que você viva apenas do seu salário. Coisa que pra ele é muito fácil, pois ele recebe só do Exército mais de 13 mil reais. E dos Correios mais de 46 mil reais. Isso só de salário. E aí, vai aceitar? É isso mesmo? Vai ficar calado? Hoje, segunda-feira, teremos nossa Assembleia na Praça 8, às 18h30. Conto com você para darmos a resposta que a ICT merece. Todos unificados para fazer a maior greve da história dos Correios. Todos unificados para fazer a maior greve da história dos Correios. E aí, vai falar que a ICT merece. E aí, vai fazer a maior greve da história dos Correios.